Olá, mais de 70 crianças participaram de mais uma edição do programa Bombeiro Mirim. A solenidade de formatura aconteceu na noite desta quarta-feira no Clube Operário. Além das autoridades presentes, pais e familiares compareceram também ao evento. Mais uma turma do projeto Bombeiro Mirim se formou neste ano. Ao todo, já são quatro turmas formadas desde o início do projeto. A cada turma é como se fosse um filho. Cada filho tem uma personalidade diferente. E nós vemos isso muito claro em todas as turmas que passaram por nós. Essa é a quarta turma que passa por nós. E nós vemos aí das crianças, das nossas crianças, uma mudança de comportamento, uma mudança no modo de pensar delas. Porque eu queria conhecer mais, para ajudar a salvar as pessoas, ajudar elas quando elas necessitarem. É legal, é uma coisa importante para a gente dar o encerramento do Bombeiro Mirim. Você gostou do curso? Adorei, tem muitas coisas úteis. Simboliza muito, tipo, Bombeiro Mirim, que começou há dois meses e meio atrás, hoje a gente já está se formando e tal, é bem importante. Significa que eu consegui formar, que eu fui uma boa menina. O projeto Bombeiro Mirim teve duração de dois meses. 79 crianças das escolas Professor José de Sá e Elia José participaram do programa. Nosso intuito é resgatar aqueles valores antigos que muitos são perdidos pela sociedade. Questão do respeito, da valorização da vida. E dentro da valorização da vida, nós trabalhamos com a prevenção de acidentes, com a parte de primeiros socorros, trazendo que a vida é o mais importante de tudo. As crianças aprenderam técnicas de primeiros socorros, de salvamento em água e também sobre incêndios. Primeiros socorros e as aulas de natação. De tudo, o que eu mais gostei mesmo foi dos professores, dos bombeiros, que estávamos sempre carinhos, ajudando. Assim, acho que todas as atividades para mim foram mais legais. Não teve uma que eu não gostei. A Micaela foi uma das alunas destaques do curso e foi homenageada durante a formatura. Eu quero salvar mais gente. Segundo o sargento coordenador do projeto, é notória a mudança de comportamento entre as crianças durante o bombeiro mirim. Principalmente a questão da valorização da vida, do respeito mútuo e de compartilhar o que você tem. Para a secretária de educação, muito mais do que aprender sobre primeiros socorros, as crianças aprendem a serem bons cidadãos. A cidadania dentro da escola, ela precisa ser exercitada. Aprender a ser cidadão tem que acontecer no dia a dia. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento das nossas crianças. O que a gente busca é essa autonomia moral, intelectual e ser cidadão e exercitar isso. A Cidadania! A Cidadania! A Cidadania! A Cidadania! Tchau, tchau.